Salmo capítulo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus. Prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas, e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras, e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra, e o derrete. Faz soprar o vento, e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis, e os seus preceitos a Israel. Não o fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia!